Meu nome é Alfredo Andrade, moro em Rosorredondo, produtor de leite. 10 anos que eu plantei já. Eu plantei outras qualidades do mercado, mas não bateu 25,5 nenhuma. O melhor que eu plantei foi esse 25,5. O bom dele é que a seca não pega ele. A seca é resistente. A mais que pegou de tempo de seca, eu testei com ele, mais aguentou. E ele é um milho que a largada não ataca. Eu recomendo plantar Morgon. O 20 a 5,5 é muito bom. Morgon, vista em nutrição, é o órgão semelhante.